Maria Preta, ela promete que não falta Ela é malandra feita, com segredos aguarda Salve a malandragem, salve a malandra Maria Preta Oi, mandingueiros Hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha primeira incorporação com a malandra Ó, a malandra é retada Bom, gente, eu como vocês sabem, eu já tinha incorporado a linha da malandragem Só que o meu malandro, por questões evolutivas, ele é o de frente Só que, quando, eu não sei se vocês entendem muito isso E hoje eu tenho um nome muito esse Mas a gente tem uma egrégora, né, de espíritos que nos acompanham E a gente pode ter mais de um malandro, um malandro, normal Só que tem casos que só desenvolvem aquele que é o de trabalho, que é o de frente, né Enfim, eu precisava da energia da minha malandra nesse dia que eu incorporei Que foi na festa de Ogum Por algum motivo eu precisava E eu tinha incorporado o malandro já, tava Mac Que, inclusive, na hora que eu estava incorporada Ela começou a falar na minha cabeça Falar assim Ele vai embora e eu vou vir Ele vai embora e eu vou vir Eu ouvi exatamente essa frase Só que, tipo assim, eu tô incorporada aqui no malandro Eu não lembro nem o que o malandro tava fazendo Se ele tava sentado, se ele tava falando com alguém Se ele tava em pé Eu não lembro nada disso Eu só lembro que na minha cabeça tava sendo dito assim Ele vai embora e eu vou vir E o meu malandro, ele é muito, assim, sério Ele é na dele Eu me acostumei com o jeito dele Que ele é um pé fechado, assim, sabe Quando eu tava voltando dele Eu estava, né, desencorporando Eu abri o olho e eu dei de cara com a imagem de Maria Navalha, assim Que tem lá no barracão Eu continuei sentindo uma vibração Uma vibração E eu tava querendo falar pra Eked E eu tinha escutado a voz na minha cabeça falando Eu tô falando pra Eked Mas eu não conseguia Porque eu tava vibrando já a energia E aí a Eked falou assim, tipo Não fala nada Pessoal com a mãozinha assim E um sorrisinho Não precisa falar nada Que eu já sei Ela falou assim pra menina Fulana, pega o chapéu ali Não sei o que, não sei o que lá E aí a fulana pegou o chapéu Da cor tal, né Que era um chapéu vermelho E eu tava assim O que que tava acontecendo? Gente, por quê? Antes de eu incorporar malandra Eu não conhecia malandra Eu nunca tinha visto malandra na minha vida E então Eu não sabia que tava incorporando uma malandra E aí a Eked veio E começou a cantar a ponta de malandra Gente, a Eked sempre sabe, né Ela sempre sabe Como é que pode, menina Eu já tava sentindo a vibração E o meu corpo já tava querendo se mexer sozinha E eu não tava entendendo Daqui a pouco o meu corpo foi pro lado Foi pro outro, assim O pé ia pro lado Mas muito diferente do malandro E uma energia assim De estou chegando De vou chegar E ia pro lado Meus pés se cruzando E rindo E não sei o que E teve a hora que ela cantou um ponto Que eu não me lembro Que aí ela veio de vez Aí ela veio Ela ficou um tempo razoável Ela explicou pra Eked Por que que ela tava vindo E o tipo de trabalho dela Que coincidia com aquele momento da minha vida Por isso que ela precisava vir depois do malandro Ela tem uma energia Olha aqui Ela veste vermelho, né Então ela tem uma energia Que eu não tava acostumada Meu malandro é bem mais quieto Ela não Ela chega Ela Ela é Malandro de Ansonia Quer se falar mais alguma coisa? É isso Eu gostei muito da Da energia dela Tem uma afinidade muito grande Com Com a minha malandra E espero que vocês tenham gostado E Terá outras incorporações Tá, gente? Beijo, gente Tchau